Minha piroca na tua buceta faz um barulhinho que é bolado Minha piroca na tua buceta faz um barulhinho que é bolado Minha piroca na tua buceta faz um barulhinho que é bolado Minha piroca na tua buceta faz um barulhinho que é bolado Meu senhor, Knox, tu me fode, cara. Tu me... Nossa, nossa, nossa. E aí, Jey, Knox. Eita porra. Joga tudo dentro, uma vinheta apaixonada, tá querendo o casamento, machibota, soca, soca. Joga tudo dentro, joga tudo dentro, joga tudo dentro. Vinha, 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 piroca na tua buceta, faz um barulhinho que é bolado. Vinha, piroca na tua buceta, faz um barulhinho que é bolado. Vinha, piroca na tua buceta, faz um barulhinho que é bolado. Vinha, piroca na tua buceta, faz um barulhinho que é bolado. Música Meu senhor, Knox, tu me fode, cara. Tu me... Nossa, nossa, nossa. Olha só... Olha só... DJ Kinox Eita pô've Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox